Fala gente, bom dia! Tô aqui em Praia Grande na Fox Vehicles, olha só a variedade de carros que vocês vão encontrar aqui, várias marcas, modelos, inclusive esse aqui ó, uma BMW já tá prontinha, brilhada aqui com lacinho pronto para você levar de presente. É claro, você vai encontrar também muitas motos. A Fox Vehicles, eles estão também vendendo motos, além da variedade de carros, mas olha só, olha essa GS aqui, uma R1200, uma BMW, linda, né? Do outro lado tem outro modelo aqui, uma Teneré, enfim, são vários modelos, várias cilindradas de motos, ó, XR300 2019, tem Citicon, enfim, tem muita moto. É importante destacar para você que além de você ter variedade em motos e carros, eles estão comprando também, viu? A Fox Vehicles tá precisando comprar, estão comprando, estão pagando muito bem no seu veículo, tanto o seu carro como a sua moto. E ó, bem na frente da loja, estacionamento exclusivo para clientes. 3356-8754 é o telefone da Fox Vehicles, eles estão aqui em Praia Grande, Presidente Kennedy, número 10.352, bem próximo à prefeitura, ó, tem Honda, enfim, a Fox Vehicles, tem várias marcas, vários modelos. Aqui um cliente tá vendo esse carro agora há pouco, ele até pediu para abrir o capô, deixa eu dar uma olhada no motor, aqui é assim, viu? Tudo muito transparente na negociação para você levar o seu novo carro para a sua garagem, para a sua casa e realizar o seu sonho. Várias marcas, vários modelos. Bom, lá dentro tem mais clientes vendo outros carros, eu não vou atrapalhar o atendimento, então vou mostrar só essa parte de fora para vocês terem uma ideia. Mas olha, vários utilitários também tem aqui, você que tá com dificuldade de encontrar utilitário no mercado, na Fox Vehicles, você vai encontrar com preço muito bom. E olha a placa ali, bem grande, estamos comprando mesmo com dívida. Ou seja, reforço mais uma vez para vocês, você tá querendo vender o seu carro? Você tá querendo vender a sua moto? Venha na Fox Vehicles, que eles estão com um preço assim, espetacular. A sua avaliação aqui é super valorizada e não esqueçam, rede social, Facebook, Instagram, tem Fox Vehicles, você vai acompanhando as postagens diárias que eles fazem aí, até sempre tendo novidade. Quer comprar um carro, financiar com entrada, sem entrada, dar o seu carro ou sua moto como forma de pagamento? É aqui, Presidente Kennedy, 10.352, na Praia Grande, bem próximo à Prefeitura. Ó, 3356-8754, não perca a oportunidade para você comprar o seu carro, comprar a sua moto, ou você que tá querendo vender o seu carro ou a sua moto, é aqui ó, na Fox Vehicles. Venha pra cá! Ó, 3356-8754, não perca a oportunidade para você comprar o seu carro ou a sua moto, é aqui ó,